Oi gente, vamos lá aprender a fazer uma deliciosa costelinha com batata, então vambora! Ingredientes, 1 kg de costelinha suína, 1 xícara de vinho branco seco ou vinagre de vinho e 5 batatas, 1 cebola, 5 dentes de alho, 5 colheres de molho barbecue e 1 colher de azeite, sal, pimenta caiena, pimenta do reino e orégano a gosto. E agora vamos para o modo de preparo. Modo de preparo, tempere a costelinha com alho, sal, pimenta caiena, pimenta do reino, vinho e barbecue. Descasque e corte as batatas e cebola, tempere com sal, azeite e orégano. Deixe tudo descansando por alguns minutos, antes de levar para assar. Cubra com papel alumínio e asse a 200 graus por 1 hora e 30 minutos. Retire o papel alumínio e deixe dourar por 30 minutos. E prontinho, a sua costelinha com batatas está pronto para ser servida. Todo mundo vai amar, ela fica bem macia e bem suculenta. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário é sempre bem-vindo. Então, fico por aqui e lembrando que os ingredientes vão ficar na descrição desse vídeo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau!